Olá, é um prazer poder estar aqui com vocês compartilhando a minha história. Fazia seis meses que eu tinha chegado do Japão e estava orando a Deus, pedindo um caminho, uma direção. E certo dia eu sofri um acidente de moto e quando eu estava ali caída no chão, eu perguntei para Deus qual é o seu propósito nisso. E hoje eu entendo, que era me mostrar o caminho. Eu tive um menisco rompido, dois ligamentos rompidos e duas fraturas pequenas. E fazia duas noites que eu não conseguia dormir de tanta dor na minha perna. Foi quando a minha amiga chegou e passou o Dr. Fit bem de leve na minha perna e onde eu consegui dormir a noite inteira. Eu fiquei maravilhada com a eficácia daquele produto. Foi quando o Gelson e a Cida apareceram na minha casa, me apresentaram o projeto e hoje eu estou aqui, podendo compartilhar com vocês a minha história. É muito gratificante, pois a Agnos apareceu na minha vida, num momento de aflição, num momento de dor, num momento de angústia. E ela apareceu para me ajudar e para resolver ali os meus problemas. Muito obrigada, sou grata a Deus e sou grata a Agnos por fazer parte dessa empresa maravilhosa que tem realizado sonhos de tantas pessoas.